Pessoal, boa tarde. Queria agradecer o convite do NICBR, principalmente da Lucimara, que fez o contato comigo. E eu vou procurar falar um pouco para vocês aqui, principalmente a respeito da minha experiência de inserir pessoas no mercado de trabalho na área de segurança. Eu coordeno um laboratório de pesquisa na Unesco, Universidade Estadual Paulista, uma universidade pública do estado de São Paulo, lá no interior, no sertão do estado de São Paulo. Vocês podem notar pelo meu sotaque, caipira. Esse laboratório funciona há 21 anos. Então, nós temos uma experiência bastante interessante de treinar a gente na área de segurança e a gente sabe mais ou menos o que funciona e o que não funciona. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é essa vivência minha, tanto do lado da academia, de formar a gente, como da experiência de mercado, de observar e de acompanhar essas coisas no mercado e, principalmente, de acompanhar os nossos ex-alunos que passaram para o nosso laboratório. Muito bem. Então, está aí meu e-mail, se alguém precisar. Deixa eu ver se eu me acerto, acho que eu vou passar na mão. Bom, então nós temos uma pequena agenda aqui. Eu vou falar sobre as visões que nós temos hoje com relação ao que o mercado faz, o que o mercado vê, o que a academia faz, como é que a academia trata as questões de segurança, a nossa visão e por onde começar, de fato, na área de segurança. Muito bem. Mas, afinal de contas, o que faz um profissional de segurança da informação? Imagino que a maioria de vocês aqui, uma grande parte de vocês, já é profissional na área de TI ou está inserida, de alguma forma, com as relações de telecomunicações e de tecnologia da informação. Então, o que um profissional de segurança faz, basicamente, é proteger os atributos de segurança de uma corporação ou de uma empresa e, ao mesmo tempo, saber reagir às ameaças e às tentativas de ameaças a esses atributos de segurança. O que vem a ser esses atributos de segurança? Vem a ser aquilo que a gente está cansado de ver nos livros, que é confidencialidade, integridade e tudo aquilo que vocês sabem com relação à segurança. Então, o que faz um profissional de segurança é cuidar das coisas de segurança da instituição ou da corporação onde ele está inserido. Bom, como vocês sabem, o campo disso é muito vasto. Então, você tem segurança de praticamente tudo. Segurança das telecomunicações, segurança de aplicação, segurança de web service, segurança do diabo a quatro. Você pode escolher a área de segurança que você quiser. Então, é nesse contexto que a gente quer mostrar para vocês como se preparar para atingir esse mercado que hoje é um mercado vasto e é um mercado bastante promissor para os anos que estão vindo aí. Bom, a primeira vez que se faz uma definição formal a respeito de um profissional de segurança da informação foi há 40 anos atrás, num artigo escrito pela Hand Corporation. A Hand Corporation, para quem não sabe muito sobre a história da internet foi... é uma... na verdade é um braço de inteligência do governo americano que vive fazendo estudos de geopolítica para definir como é que as coisas vão se comportar no futuro. Então, a Hand Corporation, pela primeira vez há 40 anos atrás, 1970, ela escreve um artigo que ela define o profissional de segurança da informação e aquilo que o profissional de segurança da informação deveria fazer que é isso que está aqui, de uma maneira extremamente formal. Fornecer controles de segurança satisfatórios em um sistema de computador. Arará, parará, parará. Não está aparecendo aqui nesse slide, porque nós estamos com uma definição um pouco ruim, mas aqui no fundo tem, no meu olho eu consigo ver, um mainframe e dois caras programando no mainframe, ou seja, um sistema isolado, sozinho, onde o cara ia lá e ficava pensando naqueles cartões perfurados, ou quando muito numa fita magnética e alguma coisa assim. Então você tinha um ambiente isolado, onde se estava se começando a pensar com relação aos problemas de segurança que apareceriam. Só que enquanto isso, nesses últimos 40 anos, a coisa mudou muito de figura. A internet foi estabelecida, ela cresceu, se expandiu, ela virou algo de verdade para o mundo de negócio, ou seja, ela caiu no mainstreet de verdade. E cada vez mais você teve uma situação onde mais recursos e principalmente mais dinheiro foi agregado à rede, ou seja, à medida que as coisas foram se agregando à rede, a rede teve mais valor, ou seja, a tecnologia da informação teve mais valor. Isso é chamado popularmente de, acho que a lei de Moore, ele diz o seguinte, que o valor de uma rede aumenta proporcionalmente aos dispositivos que estão conectados nessa rede. Então isso cresceu muito, extremamente, nos últimos 40 anos. E como vocês bem sabem, os problemas cresceram da mesma forma, exponencialmente. Então, à medida que nós passamos a fazer mais negócios, nós passamos a aprender, nós passamos a gerar recursos, a nos divertir através da rede, mais questões de segurança se tornaram cruciais na proteção desses mecanismos que estavam sendo criados para comunicação, para negócios, para entretenimento. E como vocês viram, no ano passado, principalmente em 2013, para a gente que trabalha na área de segurança, foi mais ou menos como a safra da cana-de-açúcar no interior. O pessoal começa a queimar a cana-de-açúcar, começa a cair uma sujeira preta para todo lado, e aí suja todas as casas, as piscinas, lá em São José do Rio Preto tem muito isso. Então, o ano passado, com essa história do Snowden, foi a safra da cana-de-açúcar para a área de segurança. Foi uma beleza. Tudo floresceu, apareceu dinheiro de tudo quanto é jeito. A questão é, as pessoas estavam preparadas para esse impacto que aconteceu no ano passado? As pessoas estavam treinadas para reagir ao que aconteceu no ano passado? Então, o ano passado é um divisor de águas muito interessante. Um divisor de águas muito interessante. Então, é nesse cenário que a gente passa a falar das visões que nós temos hoje com relação ao mercado de trabalho e como é vista a formação das pessoas para atuar na área de segurança da informação. Então, eu vou apresentar para vocês brevemente, antes de entrar na parte de segurança mesmo, as três visões que existem hoje com relação à preparação de gente. Vou falar primeiro das duas primeiras. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas das universidades, das faculdades, elas são de Marte e as pessoas do mercado são de Vênus. Tem um livro famoso que fala das relações entre o sexo feminino e o sexo masculino, que é mais ou menos assim, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. A mesma coisa acontece na academia. A academia é de Marte e o mercado é de Vênus. Vamos falar sobre isso. Academia. O que a gente tem na academia, e eu posso falar isso para vocês com muita propriedade, em função desses meus 22 anos trabalhando como professor na universidade. O que nós temos é a universidade ou as faculdades, de uma maneira geral, com uma visão que não é uma visão que o mercado tem na formação de gente. Então, eu costumo dizer que costuma ser uma visão, assim, da torre de marfim com relação à segurança. Não que as universidades, as faculdades, dêem uma formação que não é boa. Não é essa a questão. A questão é que elas não dão uma formação que está, de fato, preocupada com as questões que envolvem o mercado de tecnologia da informação. Por quê? Porque, geralmente, as universidades, elas forçam com que os professores, com que os pesquisadores se afastem do mercado. Para ficar escrevendo paper, para fazer apresentação em congresso, para fazer umas besteiras aí, que a gente sabe que não tem aplicação no mercado. Não estou dizendo que isso não seja útil para a ciência, não estou dizendo que isso não tem aplicabilidade nas questões acadêmicas, que eu estou dizendo o seguinte, a universidade, ela é apartada no mercado. Todas, todas as universidades são apartadas no mercado. Elas não formam o profissional que o mercado precisa. Conseguem formar gente muito boa. Conseguem formar gente que vai se encaixar no mercado perfeitamente. a custa de um gap, de um salto, de uma preparação extra que será necessária para se adaptar ao mercado. Isso é um fato. Isso é da universidade em geral. Então, a universidade, ela vê as coisas mais ou menos assim. Praticar a ciência da arte de segurança. Ou seja, você fazer uma coisa assim purista. Você saber as teorias, em tese, saber aplicar essas teorias e fazer com que você tire pelo menos uns cinco bolas lá para você passar naquelas disciplinas lá e cegar na sua graduação final. Então, essa é a visão que a universidade tem. Deixa eu falar um pouquinho agora do mercado. Qual é a visão que o mercado tem? Obrigado. O mercado, basicamente, precisa proteger o investimento dele. Então, resumidamente falando, ele quer o cara pronto. Ele quer o cara que conheça as questões de segurança, que saiba resolver o problema. Geralmente, o mercado fala assim, ah, você sabe usar o TCP dump? Você sabe o protocolo TCP IP? Legal. Desde que você resolva o meu problema aqui e desde que você, de preferência, esteja pronto para entender o meu negócio e, ao mesmo tempo, me custe pouco. Essa é a visão do mercado. Então, nós temos a visão da academia apartada do mercado e a visão do mercado totalmente apartada da academia. Também que nem água e óleo. Não se mistura isso. Estou dizendo isso para vocês com a experiência de ter sido CIO da Unesp, CIO da Secretaria do Estado da Educação e de estar vivenciando esse mercado de segurança há bastante tempo. Então, esse mercado é um mercado que não sabe exatamente, muitas vezes, nem como selecionar. Eu tenho um amigo, grande amigo meu, que ele seleciona a gente para a área de redes e segurança da seguinte maneira. Ele tem um videocassete, um manual e uma televisão. Ele dá o manual e fala assim, programa uma gravação para mim do canal sete às três da tarde para terminar às quatro e vinte. Se o cara conseguir fazer, está contratado. Porque ele tem um espírito de resolver problemas. Então, ele contrata sim. Então, o mercado, muitas vezes, ele nem sabe como contratar. Ele sabe o que ele gostaria de ter, mas ele não sabe selecionar. Estou dizendo isso por quê? Porque muitas grandes corporações batem na porta da universidade e dizem assim, olha, eu preciso de gente, me arruma gente. Ah, mas como é que você vai selecionar? Ah, não sei. Escolhe o cara para mim aí. Alguém que você acha que é bom. Isso é muito comum. E qual a visão que vocês acham que os estudantes têm? Quando você pega um estudante que está começando nessa carreira. Que visão que vocês acham que ele tem? Muitas visões possíveis. Muitas visões. Geralmente, ele quer ser um CSI. Geralmente, ele quer ser um personagem de filme do Matrix. Geralmente, ele quer saber como ser um hacker. E aí, vocês vão ver que essa palavra hacker, eu vou tomar muito cuidado aqui nessa apresentação. Daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Então, quando você pergunta para o seu estudante, para o cara que está formando, qual é a meta que você tem? Ele fala assim, meta? Como assim? Eu só quero ser um hacker. Eu só quero aprender a segurança. Eu só quero saber a segurança. Tudo bem, mas onde você quer chegar? Eu não sei onde eu quero chegar. Então, você ouve coisas muito distintas. Quando você está trabalhando com esse pessoal que está começando a formação. Então, você faz um monte de perguntas. Nós não estamos estudando muito protocolo? Nós não estamos estudando pouco protocolo? Nós não estamos fazendo coisa muito técnica? Você não acha que nós estamos fazendo coisa pouco técnica? Quanto que eu vou ganhar? O mercado está contratando? O mercado não está contratando? Eu tenho que saber mesmo esses protocolos? E assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem muitas dúvidas quando as pessoas estão começando nessa profissão. E é natural que essas dúvidas existam mesmo. Por quê? Porque a academia, as universidades, os cursos preparatórios, não estão preparados para responder essas perguntas para as pessoas que estão sendo formadas. Muito bem. Então, esse é o cenário no qual as coisas estão inseridas. e depois, se vocês quiserem debater um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um tempo para a gente fazer isso. Vou falar agora sobre a nossa experiência, de fato, de preparar a gente para o mercado de segurança. Bom, como é que nós fazemos isso? Como é que nós preparamos isso? A minha ideia aqui é, principalmente, provocar a vocês uma reflexão, principalmente, para aqueles que estão começando na área. Para indicar os caminhos que dão certo e os caminhos que não dão certo. Então, o que eu vou mostrar para vocês não é, assim, a solução para todos os problemas. Mas é algo que vocês devem se questionar ao se prepararem para qualquer questão ligada à tecnologia da informação na área de segurança. Seja você totalmente leigo a respeito do negócio, você está começando na carreira, ou seja, você é um cara que quer se especializar de alguma forma na área de segurança da informação. Bom, qual o background que a gente encontra nas pessoas que estão começando? A gente costuma ver esse background que está aqui. Geralmente, você encontra pessoas que estão comprometidas, que elas querem fazer aquilo. Existe um commitment a respeito daquilo. As pessoas têm uma cultura geral de TI boa, conhecem o funcionamento da internet em geral, do software, ou seja, é um bom usuário de recurso de TI. E, de uma forma geral, as pessoas vêm para trabalhar com segurança com uma boa formação moral. E a gente toma muito cuidado porque ela não seja distorcida ao longo do processo. Eu vou falar especificamente disso daqui a pouco. Os contras que a gente encontra quando a pessoa está começando é o seguinte. O pessoal não tem habilidades específicas. Existem conhecimentos vastos e diversos sobre quase tudo e quase tudo mal. Então, o pessoal tem muita leitura que a gente chama de leitura transversal. Então, o cara lê uma coisa de assim, lê de assim e ele acha que ele entende aquele negócio lá. Quando, na verdade, não é bem assim. Só fazendo um parênteses, eu que trabalho com pessoas jovens já há bastante tempo, estudantes aí na faixa de 18 anos, 19 anos, isso é um fenômeno que tem nos preocupado bastante e que tem piorado ao longo do tempo. Por quê? Porque existe uma falsa impressão para as pessoas que estão fazendo a formação de que a informação estará disponível para eles a qualquer momento, a qualquer tempo. Ou seja, eu não preciso aprender 100% disso aqui porque eu sempre vou conseguir buscar essa informação. Como nós temos uma enxurrada de informação e um acesso rápido à informação, a impressão que a pessoa que está sendo formada tem é que ela não precisa saber 100% daquilo ali. 30% basta. Por quê? Porque eu vou no Google ou vou numa biblioteca ou vou num artigo e busco aquela informação. Isso está acontecendo e vem piorando com o tempo. Isso tem tido um impacto muito grande em como as pessoas estão sendo formadas. Depois eu posso falar um pouco mais a respeito disso. Então, existe um background assim, generalizado. As pessoas têm uma formação geral, estão começando na área, geralmente são usuários de Windows, alguns sabem programar, alguns nem sabem muito bem porque querem trabalhar com segurança de fato, mas querem, talvez por aqueles motivos que eu mostrei nos slides anteriores ali e assim por diante. Então, a questão é como pegar essa pessoa e como fazer com que ela se torne um profissional, como prepará-lo para enfrentar um mercado que é altamente mutante e extremamente competitivo e também de extrema responsabilidade. Só voltando naquela questão que eu estava falando do saber transversal, eu tenho um amigo que tem uma empresa, uma empresa média que desenvolve software que ele costuma dizer para mim o seguinte, Adriano, se eu desligar a internet da minha empresa, os caras não programam mais, os caras param de programar e os caras não conseguem copiar trecho pronto de código de outros lugares e é sério mesmo isso. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, a falar da nossa experiência e naquilo que vocês devem refletir se vocês estão começando uma formação para trabalhar na área de segurança da informação, isso vale também para redes de uma forma geral, se você está pretendendo fazer isso ou principalmente se você já está fazendo isso para você ver se você está trilhando um caminho que é um caminho correto, um caminho bom. Como é que a gente começa? A gente começa da seguinte forma, a gente começa a ensinar para todos os nossos alunos que vão trabalhar na área de segurança protocolos. A gente ensina protocolos, depois a gente ensina um pouco mais de protocolos, insiste nos protocolos e, se eu não, talvez não tenha mencionado, protocolos também. Primeira coisa que a gente faz é estudar a fundo os protocolos. Por quê? Vou explicar porquê e vou voltar nesse assunto depois. Porque se você não tiver uma boa base de formação, ou seja, é mais ou menos como você vai lutar com alguém, se você não tiver uma boa base, você não aguenta tomar pancada, a primeira pancada que você tomar e derruba. Então, a base da formação para a gente na área de segurança são protocolos, os conhecimentos sobre todos os protocolos que formam a amálgama fundamental da suíte de protocolos de internet, que são basicamente todos os protocolos que fazem com que as coisas funcionem na internet. Aí, então, como nós estamos trabalhando com esses alunos do zero, nós procuramos encurtir nesses alunos um senso de formação ética muito sério. Nós insistimos muito na formação moral desses estudantes. Por quê? Porque um cara da área de segurança, você vai entregar a chave do cofre para ele. É comum a gente se perguntar o seguinte, por que quando você vai em um lugar qualquer e tem um cara armado na porta do estabelecimento, esse cara tem que ter feito um curso de tiro, tem que ter uma licença na polícia federal, tem que ver se ele tem bons antecedentes criminais e quando você dá uma chave para esse cara, você sabe tudo isso. Será que você sabe tudo isso quando você dá a chave de TI para um profissional de segurança da informação da sua empresa? É muito pior que você deixar um guarda armado na porta da sua empresa. Entretanto, a gente não se atenta muito para isso. E aí, então, formada essa base de conhecimento sólido que leva em geral um ano para ser formada, aí então nós começamos a treinar paulatinamente a pessoa na área de segurança. A gente só deixa o cara pôr a mão em algo da área de segurança quando ele conseguir pôr uma venda e escrever o protocolo TCPIP desenhadinho que nem está lá no livro do Stevens. Basicamente, é isso que a gente faz. Então, a gente dá o livro lá para o cara, pode ser o Tannenbaum, pode ser o Kurosy Ross, pode ser o Stevens e fala para o cara, estuda. E é um negócio bacana porque não tem pré-requisito. Qualquer um de vocês consegue sentar pegar um livro desse e estudar. Não tem pré-requisito nenhum, você consegue entender. Então, a gente faz isso com o estudante. O estudante chega para você e fala assim, professor, acabei. Você fala, ótimo, começa de trás para frente agora e faz de novo para ver se você consegue entender os protocolos ao contrário. Então, a gente vai insistindo nessa formação. A gente vai fazendo com que o cara tenha uma boa base. só que, quando nós vamos fazer isso, a gente tem problemas em potencial com isso. Então, a gente faz isso com extremo cuidado. O que eu vou dizer aqui é um fato e que algumas pessoas torcem o nariz para isso, mas que é algo inegável. é impossível você ensinar proteção sem ensinar a atacar. Não tem jeito. Se a pessoa não souber como funcionam os ataques, ele não consegue aprender a desenvolver as técnicas de proteção. Então, como esses estudantes, direta ou indiretamente, eles vão aprender sobre os ataques, não tem como se proteger de ataque sem conhecer os ataques. nós tomamos cuidado para que eles entendam as ações que eles representam nos sistemas que eles estão tratando. Então, a gente toma muito cuidado porque estudar assuntos potencialmente complexos podem ser muito danosos para a instituição ou para onde você está trabalhando. Então, a gente insiste muito nessa questão. A gente adota uma série de salvaguardas para que nossos alunos tenham esse conhecimento acerca do que eles estão fazendo. Então, é aí que entra uma grande preparação com relação à ética desses estudantes. Então, isso é algo que não existe livro a respeito disso. Não existe um texto a respeito disso. Não existe um paper acadêmico a respeito disso. Você faz isso mais ou menos como na Idade Média. Você acompanha, você orienta e você vigia o que o cara está fazendo. Basicamente, é isso que você faz. E você paulatinamente vai dando para ele mais atribuições, mais responsabilidades e, consequentemente, mais poderes. E aí você vai avaliando como é que ele se sai nisso. Essa formação leva, em média, mais um ou dois anos além da formação de protocolos. Então, o que nós temos? Uma formação técnica associada com uma formação moral sólida e sempre observando o que está acontecendo. e onde é que entra a questão de hackers com relação a isso? Hackers é uma palavra que eu raramente uso, vou usar aqui para fazer uma desambiguação. Então, existe muitas acepções a respeito da palavra hacker. Quando eu estou falando hacker aqui, ou quando eu estou falando hacking, eu não estou dizendo isso com relação aos significados pejorativos dessa palavra que vocês sabem que existem que estão relacionados a crime, a ações no submundo e outras coisas. Existe uma importância histórica com relação ao que os hackers fizeram no passado. Então, a gente acredita que quando você estimula as habilidades dessas pessoas com um cuidado ético e uma formação moral, você está ressaltando os aspectos positivos daquilo que eu chamo de hacking que eu não gosto muito de usar e estamos coibindo os aspectos pejorativos evitando que a pessoa siga um caminho errado. Uma vez que obviamente nós estamos formando aquela pessoa para ser um analista de segurança, ele vai ter esses conhecimentos todos e ele vai estar exposto a esse meio. Ou seja, isso é uma linha extremamente tênue. Você pisar para o lado de cá ou pisar para o lado de lá é um passo pequeno. Então, andar nessa linha é um cuidado que nós tomamos na formação dessas pessoas. Então, eu insisto incentivar essa questão de hacking com relação a curiosidade, a tentar resolver os problemas, a ter um espírito proativo e não confundir obviamente com os termos pejorativos que o termo hacker pode existir. então, a gente reforça os códigos de valores que essas pessoas têm um pouco, elas já têm um pouco disso, a gente reforça esses códigos de valores e reforça esse comprometimento disso com a instituição que ele está inserido, com a empresa ou para qualquer lugar onde ele vai. Então, a ideia é que essa força de trabalho ela seja resultante dessa formação moral sólida com o conhecimento profundo dos problemas de segurança que vai acontecer ao longo da preparação dele e não de uma hora para outra não com um curso mágico de 40 horas de uma semana não com um pedaço de papel de um certificado que alguém vai te dar tá? Então, a gente faz o que? A gente prepara os aspectos tecnológicos e junta ênfase nos protocolos a gente tem bastante ênfase nos protocolos e nunca ênfase em produtos trabalhar com um produto específico com uma ferramenta específica é tranquilo para quem conhece os protocolos quem conhece os protocolos trabalha com uma coisa ou trabalha com outra tranquilamente então a gente reforça isso a gente faz dar uma ênfase nisso então a gente tem esses quatro lados que a gente procura estimular e são os quatro lados que eu digo para vocês que dão certo em 21 anos formando analistas de segurança todos os analistas nossos foram formados com essas quatro características e todos eles hoje a gente mantém contato com todos eles por intermédio de contato com os nossos alunos egressos todos eles tiveram sucesso na profissão e estão muito bem colocados hoje exceto um ou outro que resolveu mudar de área por um gosto pessoal então tem um estudante que foi ser comissário de bordo totalmente de área mas opção da pessoa estamos chegando nas conclusões para a gente deixar um pouco de tempo para discutir um pouco com vocês o que nós aprendemos ao longo desse tempo o que nós aprendemos com relação a isso muito bem então se você quer começar o tema dessa apresentação é por onde eu começo esse onde por onde eu começo pode ser inclusive algo que você quer fazer agora como uma pós-graduação ou você quer fazer como uma certificação ou como especialização ou você quer investir na área de conhecimento dentro da área de segurança ou seja por onde eu começo primeiro conhecer os temas que você quer trabalhar então é comum a pessoa chegar e dizer assim eu quero trabalhar com segurança a pergunta que eu tenho que fazer para ele é dizer o seguinte olha segurança do que de redes de windows de web service de one de lan de aplicações de banco de dados ou do que porque é preciso delimitar você não vai saber trabalhar com tudo então é preciso delimitar o que a pessoa vai fazer claro que você dá uma formação geral na área de segurança mas essa delimitação ela é importante senão você não consegue formar aquilo que eu estou chamando desde o começo da minha apresentação da base para receber as pancadas então eu tenho que delimitar isso se eu vou trabalhar com segurança de sistemas operacionais de unix eu tenho que ser o ninja do unix caso contrário eu não vou aprender segurança é impossível se eu quero ser um bom cara de segurança windows eu tenho que ter um conhecimento profundo das arquiteturas windows se eu vou trabalhar com segurança de one eu tenho que conhecer a fundo os protocolos de roteamento os protocolos de aplicação mais comuns e assim por diante ou seja essa base por isso que é necessário fazer essa delimitação do escopo ou seja uma combinação dos temas apropriados aí se procura ter materiais você tem que estar bem instruído a respeito de bibliografia que você vai usar o que você vai fazer desconfie quando você vê um material de informação muito enxuto que você acha fácil demais esse negócio funciona bem quando ele oferecer para você um nível de dificuldade adequado se você estiver trabalhando para estudar isso e tiver fácil demais pode desconfiar que tem alguma coisa errada não pode ser algo impossível de você aprender mas se você está recebendo uma instrução que você está achando que ela é muito fácil tem alguma coisa errada no processo ok então o material tem que ser adequado você tem que ter um ambiente para trabalhar porque você não vai ficar rodando lá o seu ou sua ferramenta de ataque preferido numa rede de produção então se você vai entender o funcionamento de firewall se você vai entender o funcionamento dos protocolos das vulnerabilidades isso tem que ser feito com salvaguarda a gente já teve casos assim que a instituição a empresa nos procura porque um cara lá resolveu fazer um scan na rede apertou um botão e a rede era cheia de vulnerabilidades a empresa parou de funcionar isso acontece e aí o que é importante é que quando você estiver estudando isso você possa de alguma forma ter a oportunidade de fazer um pouco de aplicação daquilo que você está aprendendo ou seja é inútil um cirurgião que só conhece teoria segurança de computadores é mais ou menos o seguinte se computador tivesse sangue o analista de segurança é o cirurgião basicamente é isso é o cara que vai mexer na sujeira na prática é isso que vai acontecer então é o seguinte não dá pra ser cirurgião teórico você tem que cortar a barriga nos caras e botar a mão lá dentro pra ver o que vai acontecer então se você estiver fazendo um curso se preparando considerando um curso que é só teórico tem alguma coisa errada no processo é a mesma coisa que você fazer um curso de cirurgia por correspondência não vai dar certo dificuldades só falei como dizem no interior só falei das bonitezas as marvadezas eu não falei tem muito problema nesse negócio tem muito problema nisso eu falei só da experiência que nós temos de fazer com que essas pessoas tenham a formação adequada mas a gente enfrenta um monte de problemas a gente enfrenta coisas que estão relacionadas principalmente ao mercado não saber exatamente como separar o joio do trigo existe uma variedade de profissionais formados hoje desde do curso mais vagabundo que você pensar ao curso mais avançado que você puder imaginar existe de tudo e muitas vezes as corporações não conseguem separar esses profissionais porque eles têm dificuldade em fazer a seleção desses caras então existe ali uma uma dúvida muito muito grande a respeito do seguinte bom se eu contrato o A ou se eu contrato o B a questão é se você contrata um pedreiro de 100 reais a hora você tem um tipo de serviço no final da sua casa se você contrata um pedreiro de 10 reais a hora a sua casa provavelmente vai ter umas paredes meio tortas então é isso que a gente procura explicar para essas pessoas que depois se tornarão formadores de opinião também no mercado de segurança da informação isso é extremamente importante então a questão disso é como você trilhar esse processo todo todo de forma que esses fundamentos sejam bem colocados e de forma que você não se desfie num caminho reto e correto com relação aquilo que você vai fazer principalmente entendendo que as ações do analista de segurança dentro da empresa da instituição elas tem uma implicação muito forte nos negócios daquela corporação então por isso que eu insisto a gente toma bastante cuidado com esses aspectos bom eu não falei de algumas coisas aqui propositalmente para deixar tempo a respeito disso por exemplo a gente observa nos últimos tempos um certo exagero com relação a valorização de certas certificações então a gente vê muito isso ou seja as vezes você tem cara que sabe muito mais o que representa uma certificação e ele é preterido numa contratação porque um outro cara que sabe menos tem uma determinada certificação existe muito conflito no mercado a respeito disso hoje então existe uma vertente que diz o seguinte olha não me interessa a certificação me interessa se você sabe resolver o problema da corporação e aí a corporação tem que saber selecionar saber observar e saber preparar o cara para trabalhar dentro do negócio dele também existe o outro extremo que é o seguinte olha se você não tem certificação nem olha o seu currículo então esses dois extremos eles acontecem no mercado hoje e é algo assim que dá muito debate a gente pode até falar alguma coisa aqui então resumindo o que eu queria falar para vocês o que eu queria falar para vocês é o seguinte o que vocês precisam fazer para trabalhar com segurança antes de trabalhar com segurança é ter uma boa base dentro daquilo que vocês querem fazer seja em programação seja em banco de dados seja um web service seja naquilo que for para aí depois você colocar uma camada de segurança em cima daquilo que você vai estudar aí sim aí você vai ter uma base sólida que vai aguentar as pancadas que você vai tomar se você não tiver essa base sólida você vai aprender as coisas tudo na transversal você não vai aprender direito segundo o senso de formação moral e ética é fundamental alguém já disse o seguinte é fácil você falar de ética quando tem gente olhando quero ver você ser ético quando não tem ninguém olhando quando você está lá com o seu shell e você faz sudo root e ganha lá um acesso de root naquele sistema quero ver você ser ético quando não tem ninguém olhando seu terminal essa é a questão e finalmente entender que nada vai substituir o conhecimento para se tornar um profissional de segurança da informação a cabeça da gente sem dúvida nenhuma ela sempre vai ser a melhor ferramenta do que qualquer outra coisa que você conseguir comprar pronta no mercado nada vai substituir isso aqui essa aqui continua sendo a grande ferramenta ainda basicamente o que eu ia falar é isso e aí eu de propósito deixei um tempo aí bom acho que uns 20, 15 minutos que nós gostaríamos de passar a palavra para o pessoal do NICBR que gentilmente nos convidou para estimular a vocês conversarem comigo obrigada Adriano a gente tem um tempinho tem 25 minutos então fiquem à vontade para fazer as perguntas quem fizer a pergunta a gente está dando um mousepad de brinde tem todos tímidos não tem bastante já aqui a minha ideia aqui é assustar qual o seu e-mail não deu para copiar aquele ali acmesecurity.org é uma pergunta essa não valeu muito fraquinha vai vou procurar ser breve nas respostas para que vocês possam falar mais ali quando eu estava falando de entrar no curso como que tu vê a questão moral que um aluno entra às vezes com mal intenções como que vocês lidam com isso às vezes se ele entra pensando ah não quero ser um analista de segurança eu quero entrar para fazer maus coisas entendeu olha isso é experiência como eu disse o seguinte a gente não dá não dá todo o conhecimento para todo mundo a gente começa a escalar devagar e observar as ações deles então a gente faz dessa forma como a gente tem um laboratório que é um laboratório isolado do resto da universidade como a gente consegue monitorar tudo que está acontecendo a gente vai observando as ações dessa pessoa então a gente não chega e vai dar coisa para ele que é potencialmente perigosa dele fazer ele vai primeiro começar a estudar os protocolos ele vai fazer uma apresentação ele vai dizer alguma coisa vai defender alguma coisa então a gente vai observando e isso se faz com experiência a gente não erra com relação a isso é tanto que as pessoas que têm más intenções elas raramente conseguem passar no primeiro processo seletivo boa tarde professor você estava fazendo um comparativo sobre o ensino das universidades e dos outros cursos de ensino mais técnico eu queria saber se você não acha que o ensino da universidade devia preparar o profissional mais para os cargos de gerência e tudo mais de forma que ele primeiro pense e raciocine antes de resolver os problemas do que os outros cursos fazem que prometem hackear facebook não sei o que aquela coisa toda e ensinando o possível profissional a resolver os problemas de forma empírica ou no chute entendeu uma boa pergunta o que a gente tem visto com relação a isso é o seguinte os caras hoje que foram meus que trabalharam comigo que foram que eu os instruí que atingiram as maiores posições eles fizeram o seguinte eles eram caras de conhecimento técnico muito profundo e que depois fizeram uma pós-graduação de negócio então o que eu sei que o mercado não respeita como executivo aquele que não tem uma boa base técnica o cara só consegue ascender se ele for um cara respeitado tecnicamente é o que eu tenho visto então esquece assim acho que não faz diferença se é técnico se é universidade se é faculdade ou se é certificação a base bem feita com grande conhecimento técnico e depois os melhores salários eles vão estar obviamente nos CEOs e CIOs estou procurando ser breve nas respostas para dar tempo boa tarde eu trabalho com Windows e com Linux mais perto queria saber na sua opinião qual o profissional mais valorizado você disse que era para escolher entre um e o outro não pergunta dele é o seguinte é mais valorizado quem trabalha com Linux ou com Windows não é valorizado o cara que sabe bem aquilo que ele vai fazer eu tenho ex-alunos que são especialistas em Windows e eu tenho ex-alunos que são especialistas em Linux e todos estão bem colocados no mercado eu não vejo diferenciação o que tem é diferenciação no cara que sabe mais ou menos um e mais ou menos o outro ela que está distribuindo aqui não sou eu Adriano eu terminei a faculdade de segurança e eu tenho vontade de ir para a área de aplicações eu gostaria de saber se tem algum curso ou alguma coisa que você indique para começar a se preparar melhor para essas oportunidades olha existem várias certificações que são boas e outras que não são tão boas eu não costumo recomendar nada porque eu sou muito cauteloso com relação a isso mas o que você tem que olhar é o seguinte certificação é uma boa é desde que o curso seja bom e a certificação seja respeitada então é necessário você pesquisar como que as pessoas que estão colocadas nessa área que você quer fazer o que elas fizeram e aí você precisa delimitar a área eu acho que é uma boa você pode tanto fazer uma pós-graduação com nível de especialização como pode fazer certificação as duas coisas são válidas desde que a formação seja boa e aí como é que você vai saber isso olhando para as pessoas que estão no mercado networking conversando com as pessoas mas eu dizer para você faça esse eu geralmente não faço eu posso dizer o seguinte você pode fazer o Nesp porque você vai ter uma boa formação pode fazer o USP pode fazer o Fiscar que são universidades que eu conheço existem muitas universidades particulares com excelentes cursos tanto de graduação como pós-graduação agora eu dizer para você que eu conheço todos eu não conheço então eu prefiro me omitir com relação a dizer alguém específico aqui do outro lado opa enquanto a convergência da computação e da segurança também para dispositivos portáteis mobile que se fala muito hoje inclusive para aplicações financeiras e outros tipos de aplicações que estão se voltando mais para esse tipo de mercado você acha que a segurança da informação como área ela vai se adaptar cada vez mais para convergir para a parte de mobile ou você acha que o foco dela vai ser se manter mais para aplicações empresariais? basicamente eu acho que tem espaço para tudo e Biodi que é Bring Your Own Device para dentro da rede é um campo ainda de pouca exploração na área de segurança agora segurança de One vai continuar tendo mesma importância ou mais importância segurança de aplicação específica de web service vai continuar tendo importância por quê? porque principalmente dos últimos dois ou três anos para cá caiu a ficha que tem que ter segurança então o mercado móvel é um imenso mercado mas os outros mercados continuarão também é o que nós estamos vendo professor Adriano sério eu quero dar parabéns aí pelo foco ético de todo o teu curso é o que falta hoje nesse nosso país infelizmente e a pergunta é a seguinte dentro das corporações eu vejo a cada dia os empresários querendo utilizar os profissionais de segurança para a espionagem da vida dos seus funcionários tentando acessar informações que são pessoais para inclusive tomar ações punitivas sobre os seus empregados como é que vê esse parâmetro ético quando o funcionário profissional da segurança é obrigado dentro da empresa a fazer uso do que ele sabe para denunciar outras pessoas que estão ali dentro como é que você vê isso? olha eu eu vejo isso da seguinte maneira isso depende da relação de trabalho que o espionado tem com a instituição por quê? porque muitas vezes a pessoa sabe que ela assinou um contrato onde ela dá autorização de monitoração então isso é uma coisa que é comum no mercado eu já vi vários então esse é um fato então a pessoa dá autorização para isso então você sabe que ele tem a possibilidade de ser monitorado e você tem o outro lado onde a pessoa é espionada como é que eu vejo o cara que faz isso? isso é uma coisa que vai depender de como que a pessoa reage a isso ou seja como é que a pessoa consegue conviver com isso o que eu vou te dizer é que tem gente que consegue conviver com isso e tem gente que vai pedir demissão e não vai fazer mas hoje em dia existem esses dois lados esses dois lados obrigado Célio professor Adriano eu trabalho no C-Cirt da Prodesp inclusive já tive contato com o C-Cirt do pessoal da Unesp algumas vezes para resolver alguns problemas quero ver se você sabe eu tenho a ideia de que muitas empresas inclusive de grande porte não tem C-Cirt não tem grupos de resposta a incidência de segurança e a gente tem muita dificuldade às vezes envolve empresas privadas do governo eles não sabem nem o que é um C-Cirt então eu queria saber se a Unesp está fazendo algum trabalho ou você ou seus alunos inclui esse tipo de divulgação da necessidade de um grupo de resposta a incidentes olha nós especificamente não porque o nosso laboratório ele trabalha especificamente em detecção de ataques a grandes infraestruturas a gente é focado nisso mas quem cuida dessas coisas de divulgar isso é o CERT-BR inclusive vem fazendo ao longo dos anos um excelente trabalho com relação a isso não sei se você quer fazer algum comentário mas eu quero só dizer o seguinte é uma questão de aculturação já foi bem pior né Cris já foi bem pior não sem comentários eu acho que eu vou até aproveitar um comentário que eu queria fazer no final a gente tem um trabalho muito grande de tentar estimular as empresas a ter grupos de tratamento incidentes não é simples e eu diria assim se estava parecendo complicado eu estava vendo toda a palestra do Adriano eu falei bom isso que ele nem chegou no ponto de profissionais para lidar com tratamento de incidentes porque você precisa ter muito conhecimento de protocolo muito conhecimento de administração de sistemas também quer dizer de como funcionam as aplicações os aplicativos para aí você ter condições de avaliar se isso é um incidente se isso não é se isso é algum outro problema de segurança se é interno se é externo e eu acho que o papel é de todo mundo que vai entrando nessa área de ir passando essa palavra o Adriano falou que era muito pior em 99 tinha dois times de segurança no Brasil e o pessoal não sabia o que era Fyro então assim eu acho que a gente evoluiu muito e a tendência para o futuro claro é ter muito lugar aí nessa área já foi muito pior esse negócio assim já foi terrível boa tarde eu sou recém formado técnico eu estava olhando um monte de curso mas eu nunca tinha visto um curso especializado na área de segurança qual que seria tipo entre analista de sistemas ciência da computação engenharia da computação entendi então essa questão a Unesp assim como muitas outras universidades elas não tem um curso de segurança isso não é um curso de segurança o que nós fazemos é uma formação complementar com pesquisadores de iniciação científica ou seja estágios em outras palavras dentro do próprio curso a partir do segundo e terceiro ano uma formação dessa ela só é possível na minha opinião dentro de um curso de ciência da computação engenharia da computação engenharia de sistemas onde você complemente a formação com um trabalho na área de segurança um curso puro de segurança eles existem mas geralmente o que ele faz ele faz muito a parte de segurança e aí fica devendo na área de ciência da computação de fato então o que a gente precisa a gente precisa um cara que conheça estrutura de dados que sabe a programar em C que conheça banco de dados que conheça a programação web para aí a gente pegá-lo e lapidá-lo na área de segurança então a gente faz isso junto com o curso de ciência da computação especificamente no nosso caso eu estou só roubando o microfone um pouquinho que essa pergunta que você fez eu estava pensando talvez falar no final mas assim primeiro ponto não vão direto à segurança comecem com redes eu comecei assim comecei um trabalhando de graça você não vai achar um lugar onde você aprende e não fica procurando uma bolsa que o salário está bom ou uma bolsa eu aprendi trabalhando três anos de graça no laboratório exatamente o que o Adriano falou e era cuidando de Linux cuidando da rede cuidando do roteamento instalando máquina virando noite para fazer funcionar e é assim que você vai aprender essa parte de redes e depois é que você vai inclusive ver se o que você gosta mesmo é redes e é segurança eu fui aprendendo que eu gostava de segurança e no fundo eu entrei de cabeça quando eu comecei a trabalhar com o Adriano quer dizer ele não foi meu professor mas foi nessa época que eu me dediquei 100% então comecem e não tenha medo tem que trabalhar muito e não vai ser sentado numa sala de aula que vocês vão aprender nem redes nem segurança acho que essa é a principal parte aí só um depoimento perfeito é isso aqui mesmo primeiro ano lá o cara não ganha nada ele ganha o direito de ser um escravo basicamente é isso o cara vai trabalhar lá e trabalhar no laboratório é um privilégio pra ele certo e não ganha nada a partir do segundo ano que a gente vai começar a conversar isso faz parte do teste pra ver se o cara tem uma boa formação moral pra ver se ele dá conta de trabalhar de graça é eu queria saber assim mais ou menos porque tipo eu acho uma área muito legal a de segurança só que tipo assim quando a pessoa trabalha nessa área o que ela faz tipo ela vai pro trabalho e fica olhando se tem alguém atacando como sacou como é o dia a dia de uma pessoa que faz isso entendeu o dia a dia de uma pessoa que faz isso basicamente é o seguinte é se manter atualizado sobre o que está acontecendo primeira coisa se ele tem toda essa formação todo dia ele tem que saber o que está acontecendo no mundo na área de segurança e segundo o que ele vai fazer cada lugar cada empresa cada instituição tem um negócio que se chama de política de segurança que define como é que as questões de segurança vão ser tratadas se você tem um registro do que está acontecendo se você observa o sistema se você tem firewall como é que a rede sem fio faz então respondendo resumidamente sua pergunta profissional vai pegar a política de segurança da empresa e vai fazer a aplicação dessa política de segurança protegendo os atributos de segurança da empresa ela que está com o microfone tem a mão para ela lá Oi eu faço sistemas e faço IC com criptografia para redes sensores sem fio eu estou me formando agora e a maior dúvida para mim eu não estou te ouvindo isso a maior dúvida para mim é a questão da pós-graduação mesmo assim como não tem curso de bacharelado em segurança existem pós-graduações específicas para segurança se não o que fazer como fazer não que eu conheça no Brasil especificamente nas universidades top o que se tem são pós-graduação em ciência da computação onde dentro você geralmente tem uma área de arquitetura ou sistemas distribuídos que tem uma sub-área de segurança então é isso que você tem que procurar mas você não procura o nome procura o cara que é bom nisso dentro da universidade quem é o cara naquela universidade que é o seu alvo é o professor A você bate na porta dele e fala quero trabalhar com você por isso, por isso, por isso não me interessa se o meu diploma vai ser eu sou doutor em física meu doutorado é em física só que em física computacional e eu trabalhei com detecção de intrusão e eu era aluno de pós-graduação do estudo de física da USP de São Carlos por quê? porque quando eu fui fazer doutorado não tinha doutorado na USP e eu tive que fazer na física e eu fui lá bati na porta de um cara que era o professor Edson dos Santos Moreira um grande cara meu mentor e falei Edson eu preciso que você vá lá na física que se credencie que eu preciso de doutorado ele falou beleza, vamos lá então foi um negócio assim meio idade média e ainda é assim então você tem que procurar a pessoa e esquecer o nome que vai aparecer no seu diploma pode ser um diploma de doutor em história se o cara for bom naquilo ele vai te formar boa tarde você acha que a falta de debate sobre segurança de formação na faculdade faz a área ter pouco profissional? olha, essa é uma excelente pergunta eu coordeno o GTS que é o grupo de trabalho de segurança do comitê gestor onde a gente faz eventos regulares na área de segurança eu vejo muito pouco debate a respeito disso no Brasil de forma geral então as pessoas tem muita relutância em relatar problemas em discutir abertamente dificuldades e problemas isso é uma questão no Brasil quando você vai num evento no exterior USINIC I3E ACM os caras quebram o pau e falam mesmo brigam mesmo e aqui no Brasil não se fala o pessoal fica tudo quieto e eu sinceramente isso é uma coisa que eu penso muito mas eu não sei te responder de onde vem isso parece uma questão cultural parece que as pessoas tem medo de debater isso a origem disso eu não sei pra mim é cultural aqui André boa tarde professor eu queria saber o seguinte você falou naquela questão de dificuldade ética e muitos professores também não querem se envolver por medo dessa questão ética então assim como em algumas faculdades na maior parte das faculdades não tem matérias ou professores que estão interessados na área de segurança da informação o que uma pessoa que está interessada em entrar ela teria que fazer pra aprender isso solo as técnicas tudo isso sozinha é difícil é difícil porque você pode até estudar os fundamentos sozinho você vai conseguir mas na hora de aplicar você precisa ter alguém que te guie você precisa ter um ambiente de alguém que te guie então você precisa de um curso em algum momento existem muitos cursos no mercado que são bons cursos de especialização mesmo preparatórios então é necessário você porque eu disse pra ele você procurar esses cursos e usar isso como uma formação complementar o que que eu posso te dizer vou te dar um exemplo não estou dizendo que eu estou endossando alunos meus que eram bons de segurança complementaram sua formação em UAN em roteamento fazendo um curso do SENAC de nível técnico então eles procuraram 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 chegaram lá tinha uma certificação que eles queriam fazer foram lá e fizeram então existe só que tem muita picaretagem curso do hacker do mal black não sei do que que vai fazer você virar um ninja você vai lá paga 5 pau e o cara te dá um CD que você baixa na internet você não aprende nada talvez o pessoal que está no mercado saiba que isso acontece muito então o difícil é você procurar isso aí é o que eu disse no exterior eu te falaria uns 3 ou 4 aqui eu tenho dificuldade de dizer mas existe não estou dizendo que não existe mas tem que procurar e aí você tem que pesquisar mesmo então o jeito é isso você complementar mas você precisa ter um ambiente sem você ter um ambiente na sua casa você pode até fazer umas coisas com sistema virtual com virtual box mas não é a mesma coisa que você pegar um laboratório e botar a mão na massa para você testar aquela teoria mesmo professor tudo bom você falou muito sobre redes e tudo mais a parte de sistemas operacionais o pessoal que vai caminhar na trilha do analista do sistema operacional para depois trabalhar com segurança ligado a isso qual que é o caminho mais ou menos de conhecimento que você vê por aí basicamente o núcleo de conhecimento essa é uma área extremamente importante segurança de kernel de sistemas operacionais hoje em função do que aconteceu com o DioQ com o Stuxnet ele é algo fundamental então a pessoa que é um campo difícil então geralmente você precisa do que? do cara que é bom programador para o cara mexer nisso nesse nível é o cara tem que saber ler código o cara tem que saber programar então a primeira coisa é desenvolver habilidade de programação e o conhecimento a respeito do seguinte programação C e linguagens básicas arquitetura de computadores fundamental e compiladores para você entender como é que essas coisas viram aquilo que vira para funcionar mas eu não trabalho especificamente com isso mas é uma área extremamente importante Oi professor eu sou administradora de sistemas põe um pouquinho mais perto ok isso eu sou administradora de sistemas eu trabalho com com Unix eu trabalho com Linux Solares aliás Oracle Solares trabalho com servidor de virtualização da Berma e qual a minha minha dificuldade que não não existem muitos locais para fazer certificação nessa área a maioria é fora ou a prova é em Tether em inglês só que eu tenho todo o conhecimento equivalente desse sistema tudo aí eu queria saber qual é eu pelo que eu vi nas empresas de RH a maior dificuldade é que eles pedem certificação para tudo curso para tudo você pode até fazer um curso mas ele exige certificação mesmo que você saiba operar e até eu posso que isso na prática como é que funcionaria nesses casos para você entrar no mercado mesmo sem ter certificação infelizmente no mercado corporativo hoje isso é uma coisa assim que pela minha apresentação você pode ver que eu não sou muito favorável a isso por que que as empresas fazem isso porque elas não sabem contratar então elas delegam para alguém dizer que você sabe aquilo que a certificação o que faz é isso é dizer ó pode pegar esse cara aqui que ele sabe isso porque a empresa não sabe não sabe selecionar então o problema que eu vejo isso é uma questão das corporações é muito difícil vencer isso o que eu poderia dizer para você é o seguinte se você quer mesmo fazer isso hoje hoje você tem que ir atrás da certificação não estou dizendo que eu sou favorável acho que isso é uma besteira mas infelizmente não tem jeito de você contornar isso a menos que você tenha dentro da empresa um cara que diz não pode contratar eu já tive casos assim pessoas sem certificação nenhuma elas são contratadas para um posto alto porque alguém foi lá ligou ó preciso de duas pessoas pode pegar esse e esse que esse sabe então tem dois caminhos alguém dentro que te indique de forma honesta e objetiva ou você tem que correr atrás da certificação infelizmente esse mercado ele está assim por quê? porque a empresa não sabe contratar ela diz ela delega ela fala assim ó se você me trouxer o papel eu te contrato ou eu olho para o seu currículo infelizmente é uma realidade que a gente tem que lutar que a gente tem que lidar então eu acho que tem que correr atrás se é aquilo que você deseja de fato ou muda de área professor qual considerando todos os crimes atualmente que estão acontecendo na área de segurança qual a importância que o senhor dá a legislação existente no caso do Brasil quase inexistente mas qual a importância que o senhor dá em toda essa questão de legislação mesmo? olha a questão de legislação ela não passa apenas pela lei mas pela aplicação da lei o Estado Democrático de Direito ele espera que você tenha um legislativo que entenda os problemas da sociedade e um judiciário que saiba aplicar aquelas questões então eu acho que uma legislação moderna atualizada ela é fundamental para que a instituição de TI funcione em vários níveis então o que que eu sinto falta hoje? o que que eu Adriano gostaria de fazer hoje? eu não tenho aptidão para isso mas eu gostaria de fazer um curso de direito eu não faço porque eu não tenho aptidão mas o que que eu vejo? eu vejo caras que sabem muito de computação e que são advogados e que tem uma carreira fora de série por quê? porque você precisa dessa interdisciplinaridade então eu vejo isso como fundamental e eu vejo como parte do processo de aprimoramento da sociedade esse debate sociedade profissional e aplicação da lei mas só complementando eu acho que hoje nós temos legislação suficiente para fazer o enforcement o que nós temos não temos é gente preparada o suficiente para fazer isso mas legislação nós temos no Brasil fazer isso aqui só mais duas perguntinhas rápidas uma aqui uma aqui e a gente encerra tá? bom dia professor eu estou estudando engenharia da computação e eu acho a área de segurança uma área muito legal que eu mesmo gostaria de estudar só que eu sou um pouco leigo e não tenho noção nenhuma de como começo quais assim os primeiros passos que eu poderia dar para ingressar nessa área quem eu por exemplo procurar o senhor procurar outra pessoa uma instituição algum lugar para fazer curso ou dentro ou fora do Brasil como é que eu faço? bom primeiro delimitar o que você quer segurança de software sistema operacional redes segundo procurar alguém dentro da sua faculdade da sua universidade que tenha esse conhecimento caso não tenha complementar como eu disse para ele procurar algo fora e depois eventualmente fazer uma pós-graduação nós temos uma pós-graduação na Unesp em Rio Preto assim como a USP tem assim como a Unicamp tem assim como o Fiscar tem assim como a maioria das universidades de primeira linha no Brasil tem inclusive particulares e complementar a formação com uma pós-graduação em nível de mestrado esse caminho ele é necessário eu não vejo hoje um profissional de ciência da computação se especializando sem pelo menos uma especialização em nível de mestrado seja ele estricto senso acadêmico ou seja lá do senso especialização nessa área então o caminho é mais ou menos esse última pergunta depois eu acho que você vai ficar mais um pouco né Adriano eu estou um pouquinho por aí eu tenho que eu tenho que ir para o interior então a última aqui boa tarde professor me formei o ano passado em ciência da computação e antes de fazer as perguntas eu quero fazer um adendo conceito de hacker hacker não é aquele que denigre a imagem de uma empresa ou que ou que acaba fazendo um defeito quem faz isso é os crackers na verdade tive um ótimo professor de segurança chamado Paulo de Jauma inclusive ele já trabalhou na CERT BR e a minha pergunta é a seguinte você estava comentando sobre pós e certificados eu ultimamente estou fazendo certificado da Macafe o APO e pelo comentário da minha professora lá da Macafe certificado tem validade então você pode prestar o serviço no máximo dois anos depois desses dois anos o certificado perde a questão é certificado de segurança Cisco Windows também é esse tipo de validade você pode prestar um serviço vamos supor dois, três anos já após não após você consegue para o resto da sua vida não estou falando questão de conhecimento questão mesmo de trabalho e também uma outra pergunta sobre o curso que o senhor que a empresa faz como é que eu faço para chegar a esse curso como é que eu posso ter pré-requisitos para entrar nesse curso precisa falar inglês ou não precisa ter alguma outra pós ou mestrado a questão do tempo da certificação a maioria das certificações realmente tem tempo então depende do que você quer fazer a certificação eu acho que ela é importante e é válida e a pós-graduação também depende como que você quer guiar a sua carreira muitas vezes as pessoas fazem as duas coisas então depende o caminho que ela quer seguir esse é o ponto não tem uma receita para isso eu acho que ninguém tem uma receita para isso com relação ao que eu faço tem que prestar vestibular na Unesp porque isso aqui é dentro do curso de graduação em ciência da computação do campus de São José do Rio Preto então a gente tem um laboratório lá que tem 21 anos chama Laboratório Acme de Pesquisa e Segurança que lá que a gente forma os alunos de iniciação científica que passa por um processo de seleção de lá no segundo terceiro ano para trabalhar com a gente ou um mestrado que é um mestrado em computação estricto senso acadêmico ou seja tem que fazer tese tem que fazer tudo aquilo lá defender uma tese e trabalhar sob a minha orientação por exemplo tem uma seleção também não 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 temos um pré-requisito desse tipo no caso da pós-graduação acho que até se eu tenho mais um segundinho é importante porque a maioria das pós-graduações de primeira linha elas exigem hoje um exame nacional chamado exame nacional pós-comp não sei se vocês conhecem esses exames eu gostaria de falar para vocês esse exame pós-comp a inscrição dele é para quem está no último ano de graduação ou para quem já se graduou a inscrição costuma acontecer em agosto e a prova é geralmente em novembro e é necessário para essas seleções de todas as pós-graduações de primeira linha que você faça o pós-comp porque você tem um score uma pontuação e você apresenta essa pontuação que é parte do processo de seleção das pós-graduações então se você das pós-graduações perdão então se vocês tem interesse em vir a fazer uma pós-graduação numa dessas universidades fiquem atentos procurem no site da Sociedade Brasileira de Computação da SBC sbc.org o exame nacional chamado pós-comp obrigatoriamente é necessário que vocês façam o exame tá gente foi um prazer muito obrigado pelas perguntas obrigado por ver antigos amigos aqui né e tuas ordens aí se alguém quiser debater sobre hacker né podemos tomar uma cerveja um dia aí lá no GPS eu só queria fazer dois comentários antes de agradecer o Adriano um teve algumas dúvidas jurídicas não esqueço que às 17 a gente tem um painel específico sobre legislação no Brasil assuntos jurídicos e vocês vão ver que tem sim muita coisa vão ter casos específicos aí de condenações o que que a legislação brasileira dá pra fazer e eu só queria fazer um comentário quer dizer eu fui a segunda pessoa contratada no CERT BR e trabalho lá desde 99 trabalhava como voluntária antes e eu acho que talvez você tenha confundido porque assim a gente teve só duas pessoas que saíram do CERT até hoje e eu não conheço o Djalma ou o Paulo Djalma então assim talvez ele tenha trabalhado em algum outro grupo de tratamento de acidentes mas não foi no CERT BR só que se alguém perguntar pra gente uma coisa saber também e eu queria agradecer demais o Adriano foi muito boa eu adorei essa palestra acho que é quem dera eu tivesse ouvido essa palestra há 20 anos quando eu tava pensando que rumo seguir aí muito obrigada Adriano eu não sabia isso há 20 anos também exato então obrigado gente um abraço obrigado pessoal